Está ouvindo esse barulhinho? É da energia elétrica que é produzida na casa do representante de vendas Gilberto. Dois anos atrás, ele investiu 70 mil reais em um sistema de placas que produz energia elétrica por meio da luz do sol, os panéis fotovoltaicos, e também um sistema que aquece a água e abastece os chuveiros da casa. Ele, que antes gastava mais de mil reais com energia elétrica, agora produz mais do que consome. O que eu pago na conta de luz é o que é obrigatório que todo mundo paga, que é a utilização da rede e a iluminação pública. Ainda tem um banco de energia que todo mês sobra e vai para lá, que se algum dia eu gastar mais do que eu produzo, vai abater também. Com a mudança no programa Fundo Clima, agora o BNDES vai poder fazer financiamento para pessoas físicas de máquinas e equipamentos que produzam a própria energia elétrica. A liberação dos recursos será feita apenas por meio dos bancos públicos e os empréstimos poderão ser utilizados, por exemplo, para pagamentos de sistemas de aquecimento solar como este aqui, mas podem também ser utilizados para financiar outros equipamentos que promovam a sustentabilidade. O engenheiro Matheus criou em 2013 uma empresa que produz sistemas fotovoltaicos e, em pouco mais de cinco anos, já fez mais de 100 projetos. Segundo ele, o país tem uma geografia que favorece muito a expansão da produção de energia renovável e, com esse financiamento, o número de pequenas usinas domésticas deve aumentar. O potencial do Brasil é muito grande, a insolação, a radiação solar aqui é muito alta, é melhor do que a Alemanha, por exemplo. Então, o potencial do Brasil é muito bom e esse financiamento vai viabilizar a implantação de vários projetos novos, pessoas que não teriam como aportar esse capital com financiamento. Você consegue até trocar, ao invés de pagar o que você economiza na conta, você vai pagar de financiamento. Ficou bastante interessante.